Pessoal, pra hoje vamos de bolinho caipira. Aqui eu tô com 800 gramas de farinha de milho, uma xícara de farinha de mandioca, três caldo de carne, três limões, 800 gramas de carne moída, uma cebola inteira, três dentes de alho, aqui minha mãe tá cortando salsinha, né, a gosto, né, e cheiro e cebolinha também, a gosto. E vamos começar a receita... Ah, e dois litros de água, que eu vou ferver os dois litros de água com os três cubinhos de carne. Gente, então pra começar eu já despedacei tudo aqui os caldos de carne, ó, pra ficar mais fácil, pra espalhar bem, né, já tá fervendo, deixei ele fervendo os dois litros de água. Aqui eu já triturei a cebola e o alho, e eu vou colocar nessa carne aqui agora. A cebola com o alho. Gente, aí eu cortei aqui os três limões, e eu vou espremer eles aqui, né, mais espeneirado. E, gente, daí eu vou colocar uma pitada de sal aqui, não muito, né, que está bem a gosto aqui na carne. Vou colocar essa quantia, né, a pontinha da colher. E agora eu vou misturar tudo isso daqui. Gente, daí eu misturei tudo, agora eu vou colocar o cheiro verde. Lembrando que o cheiro verde é a gosto, e o sal, gente, não pode colocar muito, é só uma pontinha na carne, porque já vai sal, né, aqui na farinha, e também já vai os caldos ali, que já são salgados, né. Vou pegar a salsinha. Agora eu vou misturar isso aqui, tudo junto. Gente, depois de tudo bem misturado, eu vou reservar isso aqui num canto. E aqui junto com a farinha de milho, eu vou colocar já a farinha de mandioca. Vou colocar duas colheres rasas de sal. Uma. Duas não, gente, desculpa, é três. Duas. Três. E vou misturar tudo isso aqui bem, gente. Eu vou pegar uma colher de pau, porque o certo é depois mexer a massa com a colher de pau. Quando está fervendo a água, ele tem que ser bem quente. Gente, aí vocês dão uma mexida também no caldo pra misturar aqui, né, senão ele não mistura, ele dá uma mexida. Gente, eu não sei se eu falei no começo dos vídeos, mas tem que triturar a farinha de milho, tá? Eu triturei na mão mesmo, assim, ó, experimento tudo na mão, tá? A farinha de milho não pode deixar aqueles colocão dela, não. Gente, então a água aqui já está fervendo, agora vai colocando aos poucos a água aqui na farinha. Vou virar aqui, ó. Não coloca tudo, vai colocando aos poucos, tem que ser que a água fervendo mesmo. Vou deixar aqui e vai misturando, gente. Aí vem, coloca mais e vai colocando aos poucos. Misturando. Pessoal, depois que a massa estiver bem misturada, né, bem o caldo misturado, mesmo, aí bem molhada, vocês vão vir com o óleo. São três colheres de sopa de óleo, gente. Aqui, ó, gente, vai ser essa colher aqui, ó. Ser três dessa aqui, tá? Prontinho, gente. Eu coloquei quatro até, gente, porque a minha massa é bastante, ó. Então eu coloquei quatro colheres cheias, tá? De sopa. Agora eu vou misturar bem aqui pra mim colocar o restante, né, vou apagar o fogo aqui, o restante da água. Gente, prontinho, ó. Aqui está o ponto da massa. Olhem só. Desse jeito, ó. Ela fica lisinha. Ó. Agora vamos começar a enrolar essa, os bolinhos, né. Aqui está a carne. E lembrando, gente, pra mexer com essa massa, está com a mão úmida. Então sempre está molhando a mão na água pra poder estar fazendo o bolinho e recheando. Gente, lembrando que agora a massa já está morna, né, já está esfriando. Então já dá pra mexer, né, porque se ela estiver muito quente não dá pra mexer. A minha mãe vai fazer um ali, ó, pra vocês verem como que é. Então vocês enrolam, depois vai abrindo. Pega a carne. Coloca o dentro. Gente, lembrando que a carne moída é crua assim mesmo, não cozinha ela não. Ó, gente. Não precisa depois passar na farinha pra fritar nada. Gente, se vocês não forem usar toda a massa, na hora de guardar tem que guardar com um pano úmido em cima, porque senão ela resseca essa massa. Ó, gente, ficou assim, ó, o bolinho. Agora eu vou ajudar ela aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente frita. Pessoal, aqui, ó, deu três formas, ó, do bolinho. Aqui tem duas e aqui tem mais uma, ó. Aí sobrou um pouquinho de carne. Aí aqui a gente vai fritar na panela de ferro com a gordura bem quente. Pessoal, agora pode. Pessoal, prontinho. A gordura já tá bem quente, ó, já coloquei ali um teste. Aí eu vou colocar aqui, ó, os bolinhos. Aqui cabe bastante, ó. Gente, como a gordura já tá bem quente, a gente vai dar uma baixada no fogo aqui, né, pra não queimar o bolinho também, né? Gente, olha como que tá ficando. Fica bem bonito. Gente, lembrando que a gordura tem que chegar, ó, cobrir praticamente ele. Chegar a cobrir o bolinho, ó. Agora vai dar uma mexida pra fritar o lado de baixo. Ó, gente, isso aqui já tá bom. Agora eu já vou tirar isso pra colocar essa, esses daqui estão fritando pra não colocar o outro. Pessoal, prontinho. Eu vou pegar um aqui pra gente ver como que ficou. Aqui, ó, gente, como que ele fica por dentro. Uma delícia. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.